Olá, seja bem-vindos e bem-vindas ao canal Poliglossa. Nesse vídeo, vamos apresentar para vocês alguns dos maiores poliglotas, ou hiperpoliglotas. A primeira observação que eu tenho a fazer é que, em um vídeo curto como esse, não dá para colocar todos os grandes poliglotas da história. Portanto, eu selecionei apenas alguns. Pode ser que aquele poliglota que você goste e admire não esteja nesse vídeo. Mas não tem problema, você pode deixar a sugestão aqui nos comentários. Então, vamos conhecê-los! Giuseppe Gasparo Mesofanti foi um cardeal italiano e famoso hiperpoliglot. Nascido em uma família de origens humildes, desde muito jovem demonstrou uma memória superior à comum. Frequentou as escolas da sua cidade natal, onde teve contato com muitos missionários jesuítas estrangeiros. Conversando com eles, aprendeu rapidamente sueco, alemão, espanhol e vários outros idiomas. Tendo entrado no seminário, concluiu os estudos de filosofia e teologia, antes da idade mínima exigida para ordenação sacerdotal, e dedicou-se ao estudo das línguas orientais. Em 1803, foi nomeado assistente da biblioteca do Instituto de Bolônia, e pouco depois foi reintegrado como professor de hebraico e grego da universidade. O padre Charles William Russell, um estudioso irlandês, encontrou com Mesofanti e ficou impressionado com sua habilidade de se expressar. Russell afirma que Mesofanti chegou a escrever e falar quase perfeitamente 38 idiomas, incluindo hebraico, árabe, aramaico, cópita, armênio antigo e moderno, persa, turco, albanês, maltês, grego, grego antigo, latim, espanhol, português, francês, alemão, sueco, inglês, russo, polonês, húngaro, chinês e hindi. William Jones nasceu em Londres. O seu pai era um famoso matemático do país de Gales, conhecido por ter introduzido o uso do símbolo do Pi. O jovem William Jones foi um prodígio linguístico, que além de suas línguas nativas, que eram o inglês e o galês, aprendeu também o grego, latim, persa, árabe, hebraico e os fundamentos da escrita chinesa desde cedo. No final de sua vida, William Jones podia falar perfeitamente 8 idiomas, além de ter uma competência em mais de 12. Jones é conhecido atualmente por fazer a propagação sobre as relações entre as línguas indo-europeas. Em seu discurso do terceiro aniversário para a sociedade asiática, em 1786, ele sugeriu que as línguas sânscrita, grega e latina tinham uma raiz comum. Embora seu nome esteja intimamente associado a essa observação, ele não foi o primeiro a fazê-lo. No século XVI, os visitantes europeus da Índia perceberam a semelhança entre as línguas indianas e as línguas europeias. Finalmente, em um livro de memórias enviado à Academia Francesa de Ciências, em 1767, Gaston Laurent Cerdoux, um jesuíta francês que passou toda a sua vida na Índia, demonstrou especificamente a analogia existente entre o sânscrito e as línguas europeias. João Guimarães Rosa foi um escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro. Considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Começou ainda criança a estudar diversos idiomas, iniciando pelo francês quando ainda não tinha nem seis anos. Em entrevista concedida a uma prima, anos mais tardes, afirmou Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto e um pouco de russo. Eu leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, do japonês, tcheco, finlandês e do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. Lázaro Ludovico Zamerhoff foi um médico polonês e criador do Esperanto, a língua auxiliar internacional construída mais usada do mundo. Ele cresceu fascinado pela ideia de um mundo sem guerra. Ele acreditava que isso poderia acontecer com a ajuda de uma nova língua auxiliar internacional. A linguagem seria uma ferramenta para reunir as pessoas por meio de uma comunicação neutra. Ele formou com sucesso uma comunidade que até hoje continua, apesar das guerras mundiais do século XX. Falava onze línguas além da sua. Aramaico, inglês, francês, alemão, grego, hebraico, latim, polonês e volapuco. Além das suas línguas nativas, que era o russo e o yiddish. Emil Krebs foi um poliglota e sinologista alemão. Ele frequentou a Freiburger Real Schule em Schweitnitz. O currículo incluía latim, francês, hebraico e grego clássico. Mas também estudou grego moderno, inglês, italiano e posteriormente espanhol, russo, polonês, árabe e turco. Posteriormente, ele se matriculou no curso de teologia da Universidade de Breslau para o semestre de Verão. Naquela época, Krebs já falava doze línguas. No semestre seguinte, ele se matriculou como estudante de Direito na Universidade de Berlim. O recém-fundado Departamento de Seminários Orientais cativou Emil, que concluiu que desejava fazer do estudo de línguas estrangeiras o principal objetivo de sua educação. Ele se dedicou primeiro ao estudo do mandarim, porque era considerado por muitos a língua mais difícil de se aprender na sua época. Ele começou os cursos de chinês mandarim em 1887 e em 1890 foi aprovado no exame de intérprete em chinês do Seminário de Línguas Orientais da Universidade de Berlim com boas notas. Em dois anos, Emil Krebs absorveu o chinês a tal ponto que atingiu o nível de um nativo. Ao todo, ele dominou 68 línguas na fala e na escrita e estudou ao todo 120 línguas. Dom Pedro II foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo reinado o país durante um período de 58 anos. Os interesses de Pedro II eram diversos e incluíam geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia, tecnologia e tradução. Sua paixão pela linguística o levou a dedicar-se toda a sua vida ao estudo de novas línguas, chegando a falar e a escrever não só em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. Moses McCormick, também conhecido como Lao Shu, era um poliglota americano e youtuber. Ele ganhou popularidade por falar várias línguas com falantes nativos, que ele conhecia em lugares públicos. Ao longo do tempo, desenvolveu seu próprio método de aprendizagem de línguas. ele era fluente em vários idiomas, dentre eles chinês mandarim, japonês, vietnamita, cantonês, coreano, somali, espanhol e suahílio. Infelizmente, Lao Shu morreu em 4 de março de 2021 em Phoenix, Arizona, possivelmente devido a complicações cardíacas. Este vídeo, portanto, é uma homenagem àquele que foi e que é e que continuará sendo uma das maiores influências e inspirações para todos aqueles amantes das línguas estrangeiras. O nosso querido e eterno Lao Shu. Se você gostaria de ler um pouco mais sobre as personalidades que aqui apareceram, você pode ir até a descrição do vídeo e acessar os links. Também convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado a todos e até a próxima.